O Brasil tem quase 11 milhões de jovens que não estudam nem trabalham, os chamados neném. E a parcela de mulheres jovens nessa situação é quase o dobro em comparação à dos homens. É o primeiro estudo do IBGE por faixa de renda nos 10% dos lares mais pobres do Brasil, ou seja, com renda per capita média de R$ 163 por mês. Quase metade dos moradores jovens não estudavam nem trabalhavam no ano passado. No outro extremo, os 10% mais ricos do país, com renda média per capita de quase R$ 6.500, os neném, com idade entre 15 e 29 anos, eram 7%. O levantamento é da síntese de indicadores sociais do IBGE e mostra que na última década, entre a população mais abastada, a parcela de jovens nessas condições diminuiu mais de um ponto percentual. Já entre os mais pobres, no mesmo período, o número aumentou de quase 8 pontos percentuais. Quando o recorte é feito pelo gênero e raça, as jovens pretas e pardas estão em maioria fora do mercado de trabalho e dos bancos das escolas, seguidas pelos homens pretos ou pardos, depois por mulheres brancas e, por último, por homens brancos. A maternidade precoce e os cuidados com a família costumam ser os fatores que colocam mulheres pretas e pobres de 15 a 29 anos nessa situação. Os resultados do IBGE trazem um alerta. É preciso correr contra o tempo na implementação de políticas públicas para reverter esses números, qualificando e oferecendo oportunidades para esses jovens. O envelhecimento avança no Brasil e o número de jovens despenca a menos da metade da população em uma década. O resultado é a perda do bônus demográfico, quando o país aproveita para potencializar o crescimento econômico, enquanto tem mais pessoas com idade economicamente ativa em comparação com a inativa, ou seja, idosos e crianças. Ainda está em tempo de a gente investir no jovem, o vento não sopra mais a favor, mas ainda não está soprando contra. Então é tempo de a gente investir ao máximo nessa juventude, sabendo que mais alguns anos, mais 80, 75 anos, a gente vai ter menos jovens e, portanto, menos população em idade ativa. Então é tempo de a gente investir no jovem, a gente vai ter menos jovens e, portanto, menos jovens.